Ai, gente, quem sabe dançar sabe, né? Ai, eu sabia isso em filme, que lindo! Meu Deus! Vou a gente ensinar eles a dançar agora. A moleque! Ai, que demais! A moleque! A moleque! Gente, tá nevando realzinha. Na realzinha mesmo, olha. Tipo, de repente, não tô entendendo. Não tô entendendo essa neve repentina, na realzinha. Eu vou embora rápido, eu não tô com blusa pra isso. Eu não tô com blusa pra isso! Gente, pra começar o ano de 2017... Gente... Um, dois, três e... Happy New Year! Danou uma descansada, né? Linda, maravilhosa. Muito bom, muito bom! Muito bom! E aí? Tudo bom? Ele tá me ignorando. Tá me ignorando. Eu vou tirar um relógio na cara. Ah, não! Obrigada, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Ah, não! Gato! 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 Maravilhoso pra mim, ele será pra sempre da sua mandela. Mas aqui, pode mostrar uma maravilhosa. Pra sempre, viúva negra ou Lucy, né, gente? Maravilhosa! Tem que ver, ó. Ah, não! Assim ou não é? Não dá. Esse aqui é simplesmente o cara. Eu amo tudo o que ele faz. Ele é perfeito em tudo o que ele faz. Meu Deus do céu. Ai, calma, ele é lindo. Gente, tá me... Pra gente... Oi, velho! Ah, não. Ah, não. Eu não sei como lidar com tanta fofura, gente. Eu amo o Bob. É minha dozinho preferida. Quero saber. Caraca, meu! Linda! Maravilhosa! Maravilhosa! Essa aqui é pra você. Vai! Depois que eu conheci o Mandela Depois que eu vi como ela dança Ai, que coisa mais linda. Olha a fila pra tirar com o Obama e com a Michelle. Olha! Que linda! Aqui, pessoal dos States, fora Trump. E vote Marisa para o presidente dos Estados Unidos. É nóis! Amigo, você me deu um susto. Eu sei que você era de verdade. O que você tem hoje? Ah, é nóis! E aí, Renousa? Tudo bom? Querido! Opa! Olha! Veio um susto! Dormindo, né? Ah, cadê ele se mexendo? Tá parado com medo Essa parte da medinha parece a do filme lá que você atende Fala que tem sete dias pra você morrer Né? É, eu adoro Chegamos na parte dos cantores agora As Parsi Girls agora Olha que maravilhoso Nossa, que vontade de subir nessa mesa Tudo bom? Chegamos com heróis Oi, cheguei Estava te me esperando Mas é um deus grego mesmo, né? Meu beijo Ele é o meu Favi Favorito Maravilhoso Oi, Meg Tudo bem? Querido, né? Olha Meu deus Que vontade